...contrair essa enfermidade. Meu irmão nunca havia colocado bebida alcoólica, mas a ciência prova que pela genética, o pai que foi alcoólatra, o bisavô que foi alcoólatra, há uma grande probabilidade dessa enfermidade atingir alguém da sua geração. E a verdade era uma só, meu irmão, estava passando em todos nós pelo pior pesadelo da sua vida. Os seus nervos começaram a ter problemas, sua coordenação motora. Trouxemos logo o meu irmão a Curitiba, e ele entra de imediato na UTI. E os médicos disseram logo, nós vamos fazer todos os exames e espero que não seja o que nós estamos pensando. E era síndrome de Guiavaraí. Uma doença terrível. Ela atrofia todos os nervos, e ela leva a pessoa à morte, as pessoas que sobrevivem, vegetam para o resto de suas vidas. E o meu irmão passou muitos dias lá. Quando deu 30 dias, uma comitiva de médicos chamou meu pai, meu filho de São Miguel, que é pastor da 5ª Igreja em Paralaguá. Nós queremos lhe pedir, por favor, não há mais esperança para os seus filhos. Pessoas com mais possibilidade de vida, estão perdendo a vida, porque precisam dos aparelhos. E nós precisamos que o senhor assine um termo de responsabilidade. Precisamos desses aparelhos. E meu pai levou o som. E havia um médico batista que olhou a ele e disse assim, olha, Sr. Miguel, se alguém pode fazer alguma coisa, esse alguém é Deus. Então, meu pai, no ápice da sua fé, acreditando no poder de Deus, disse, senhores, doutor, deixa mais dois dias. E Deus ali tem misericórdia do meu filho. Meu pai é um homem de fé. As mensagens que eu aprendi com o meu pai não foram as que foram pregadas no altar, mas aquelas que foram pregadas dentro da minha casa, dentro do nosso lar. Do qual ele olhava para mim e dizia assim, não adianta você, vai ser pastor, meu filho. Você pode querer ser grande empresário e fui. Mas Deus tem proposta na tua vida e você vai ser usado até em outros países. Diga, Deus é fiel. Deus é fiel. Aquele homem que nós chegávamos em casa e ele dizia, mas Ciro, você ouviu a mensagem? Oh, pai, claro que eu vi que foi uma mensagem maravilhosa. Mas qual foi a mensagem? Ah, pai, você sabe, Deus falou conosco hoje, né, pai? Eu era bem menino, então eu disse, não, você não ouviu. Eu vou pregar de novo para você. E nós não ficávamos assistindo televisão, nós ficávamos ouvindo. E papai pregava toda a mensagem do pastor Osárez, do pastor Ciro, que são os nossos pais da fé. E nós íamos dormir empanturrados, da palavra de Deus. Nós íamos dormir cheios da glória de Deus. Não é como hoje que desperja uma tonelada de coisas ruins no final da noite. Caiu um avião, morreu não sei o que, olha, você parou, e aí o jornalista olha bem na câmera e diz assim, boa noite. Parece da família. Boa noite, cara. Durma com esses efeitos do diabo. Ah, nós dormimos sonhando com a glória de Deus. E esse homem cheio de fé. Eu nunca vi meu pai abalado, foi a primeira vez na minha vida. Eu cheguei na sua casa para ter notícias, ele olhou para mim e disse assim, vem cá, deixa eu falar com você no banheiro. Ele levou no banheiro e foi a primeira vez que eu vi meu pai daquele jeito. Ele se abraçou comigo e disse, meu filho, eles disseram aos médicos que se alguém pode fazer alguma coisa, esse alguém é Deus. O teu irmão está muito mal. Por isso que é preciso ser dois irmãos, quando um fracassa o outro levanta. Então naquela hora ele disse, papai, se os médicos disseram que só Deus pode fazer, nós temos a maior esperança. do mundo, porque ainda que esteja morto, viverá. Enquanto estou pregando aqui, irmãos, eu vou falar com o meu espírito dizendo assim, essa noite eu vou levantar muitos homens com dons de cura. muitos já tem mulheres que já tem, homens que tem. Hoje eu vi um lado que eu não conheci da pastora que tem um dom de cura que Deus deu a ela. E quantos foram curados hoje? Hoje pela manhã? Amor irmãos, você acha que Deus não precisa de mais algumas mulheres assim? Nessa ousadia que ela tem, porque ela tem ousadia. E nós estamos numa igreja que é assim, irmãos, nós temos que ter ousadia do espírito. E vem essa palavra do meu espírito dizendo, diga aos meus filhos e filhas, eu vou usá-los poderosamente. Sabe quem é? Este! Este é aquele que vai te usar. Prepara-te! Hoje você diz assim, mas pastora, eu estou fumando até escondido. Prepara-te! Prepara-te! Bebri!